Galera, estou aqui hoje no Carforceio 2023 porque ele atualizou, tá aqui mais bonito né, com a concessionária da gente tá mais bonita Tem agora esse bagulhinho aqui de abrir e fechar, eu tô com 125 mil, nunca fui muito rico nesse jogo E eu vou colocar ele aqui mano, vamos dar uma olhada aqui que eu vou embora Acabei de vender um Trueno que eu comprei de leilão ali, que eu tava testando algumas modificações Parece que vai ter carros mais novos agora né, tem uma nova atualização pra sair também Agora daqui uns dias tem DLC e eu fiz um lucro de 72 mil mano, tá bom Ó, gastei 51 e fiz 123 nesse dia de hoje, tá muito bom Tem uns 125 mil, primeira coisa que eu vou fazer hoje não tem leilão O mercado de carros tá aberto, então a gente vai lá né, vamos lá no mercado de automóvel Ver se a gente acha algum carro maneiro pra gente fazer algum projeto Lembrando a você meu amigo, pra se inscrever no canal, ativar o sininho beleza Vamos tentar bater 900 mil seguidores esse ano ainda e eu conto muito com vocês Estão saindo dois vídeos por dia aí, beleza Rapaz, e o tio do cachorro quente tá como meu parceiro Tá assim, tá vendendo cachorro quente pra caramba tio, dá um cachorro quente 134 reais Esse refrigerante é meio zoado hein mano Mas tá, tem uma mulher aqui vendendo um TT, tá ligado, pesado Vamos dar uma olhada, o TT tá sujo, pintado e tem danificados Ela tá querendo 35 mil Mano, 35 mil é muito hein Por que você tá vendo uma onda? Tá danificado, vou ter que mexer, vamos dar mais uma olhada nos carros né mano Não pode sair comprando os negócios assim à toa, tá ligado, tem que ir na manha Que carro é esse? É um Cerato? Sei lá que carro que é esse Deixa eu ver mano, como é que tá, tá 35% danificado Bicho, tá cabuloso O Fuzete tá aqui comigo, manda um salve aí Fuzete pra rapaziada daquele jeito Ô, salve Ó, e eu tô aqui mano, parece ser bomba Ah, morre, diabo Parece ser bomba, não vou comprar bomba não O que que é isso aqui, ó, a BM Ô, tá suja, tá judiada Tá judiada a BM Deixa eu ver quanto você quer doido 21% danificada, 66% O sujo tá com combustível em dia, 45 mil ele quer Eu não sei qual que é o valor dela Mas eu acho que eu posso vender pra uns 60 Ela tá com 36 mil de KM ano de 2010 Não, ó o buicão Eu acho que o buicão vende, hein Dá pra ver 35 mil? 1979? Ela tá querendo 66 mil, mano Eu vou fazer uma loucura aqui Eu vou fazer uma loucura O carro tem lata pra mexer Tá precisando dar uma retocada na pintura Vou negociar com essa mulher 60 mil, bora 60 mil, tô precisando Entendeu? Tô te dando aqui o cash Ó, comprei Comprei o biquizão, rapaziada Tem um Corolla aqui Nossa, tem uma dojona, hein Ó E liga na doj Deixa eu ver quanto você tá querendo na doj, minha querida 36% danificada Ó Mano, ela tá querendo 17 mil Eu vou negociar, vai 12 Se quiser 12, eu pago Deu me defender aí 13, vai Ganha um dinheiro em cima, né Não vai não 13,500 Eu preciso ganhar dinheiro, filho Só besteira Não quero mais não Tá toda sambada Eu vou ter que trabalhar forte, né Ó, tem um Titi Etienta aqui também Que não me serve Quem quer mais? Um Golf Zero, ó MK1 Tem um Golf Deixa eu ver quanto que essa mulher tá querendo o Golf Nossa, o Golf Tem nada de danificado E nada de pintura Ela tá querendo 15 mil Vai sair caro Olha a S10, né? A S10 é baixada, mano É, tipo Se não tem a lata ruim Vai ter a mecânica ruim Vai ter surpresa, né? Vai ter surpresa Deixa eu ver quanto que esse cara quer 7 mil nessa S10 Precisamos comprar uns carros, mano Deixa eu Vou levar primeiro o Buíque Que o Buíque é meu Levo o Buíque O meu ronco O legal agora É escutar o ronco dessa Mano Que isso? Um Buíque pro CV8 Tá com um ronco muito zoado Ronquinho de carro esportivo Ele tem Tá com um ronquinho muito zoado Já vou fazer aqui, ó As tripulias Não façam isso em casa Já arranca o catalisador aí Né? Fazer um ronco da hora Já vou dar uma brincada Vou levar aqui pro cara lavar Bom, aí Vai dar uma lavada nesse aí, meu parceiro Eu vou ali comprar mais uns Aproveitar que domingo, né, mano É dia de leilão É dia de... É dia de leilão, não É dia de mercado de imóveis Eu não entendi o que ele falou Vamos dar uma olhada O que mais tem aqui Esse S10 me interessou também Mas ela tá ruim de lata, hein, mano Ela tá muito ruim de lata Rebaixada O Golf também tá bacana Mas o Golf vai dar trabalho Deixa eu ver quanto que tem esse cara Que é no Corolla Não, pera aí Tem duas VM Pera aí Essa aqui é pro P Ó Tem kit de drift Kit de corrida Nós Nossa, ele tem tudo 44 mil Ele tá querendo nessa daqui Essa tem kit de corrida Deixa eu ver essa daqui O que que tem Essa tem kit de corrida Kit de drift 45 Ah, mano Eu acho que essa aqui vai chamar mais a atenção da galera, hein 300 platas de entrada 300 platas por mês Por 300 meses Kit de corrida Olha Vem 38, pai Vem 38 Tá zoada Tá, tá zoada Mas é a BM A BM, rapaz A BM Caceta E ela anda, hein, mano Cê parece burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nossa, eu bati mais um pedaço ali agora Mano, olha isso Ela faz 115 de segunda Vamos dar uma recuperada Essa daqui eu já vou começar a recuperar Vixi A galera tá lotada ali, mano Eu já vou pegar o buique também Catala o buique Fazer um dinheiro hoje, né, mano Domingão Tá ligado Microsoft Car Microsoft Car Fazer um dinheiro, né, mano Eu nem sei o que que esse buique tem Mas eu vou Tem quatro rodas, um volante E é um buique, né, mano É um buique Quatro rodas, um volante É um buique Rapaz Mas essa BM tá espertinha E detalhe Eu vou comprar um carro pra mim depois, tá ligado 440 pontos pra reparar as peças Repara aí Ó, para-brisa É, para-brisa não Porta-traseira Porta-traseira esquerda E tem parte pra pintar também Então vou dar uma pintada Ai, que delícia Ui Ui Rapaz Vou dar uma pintada E vou mexer no que sabe, tá ligado Vai aqui Ô, Maia, o que você preferia Uma dúvida aqui Até o pessoal do vídeo vai querer responder essa Nos comentários Você pegaria um carro abaixo da FIPE Com problema de mecânica Ou um carro abaixo da FIPE Com problema de interna Ou um carro abaixo da FIPE Com problema de lata Eu pegaria abaixo da FIPE Com problema de lata Eu também Eu também pegaria Fácil Fácil, fácil Eu concordo com você De lata Porque interior é caro E mecânico o carro não anda É, mecânico o carro não anda Então é bem isso, tá ligado Prefiro Prefiro lata Porque lata se resolve Quer dizer, às vezes não Cara, a lata Sabe qual da hora Tem um carro com a lata ruim? Ninguém vai querer bater em você É, é bem isso Ó Mas enfim Lata é mais fácil, né Com certeza Vamos lá, rapaziada Vamos acabar de mexer aqui Tudo bonitinho Tenho dois carros pra vender Pra segunda-feira Eu já tenho dois carros E ainda tem 26 mil na bag ali, velho Ah, vai vendo Ah, vou fazer dinheiro, mano Eu tenho que comprar carro Eu tenho que comprar casa Eu não comprei um carro pra mim ainda Tá ligado? Tem que comprar um carro pra mim ainda, mano Uma CRV, uma CRV? Não sei, mano Vou comprar alguma coisa maneira aqui Tá ligado? Vou levar essa bicha pra pintar aqui primeiro Um azulzão, vai Cadê esse azul? Só tá pintada Já ficou diferente Eu acho que eu perdi valor De trocada de cu Não sei Não sei como é que tá funcionando Mas esse jogo Que atualizou, tá ligado? Primeira coisa que eu vou mexer A situação do carro Suspensão Frente Toma ali Toma ali Vou botar um pouquinho mais pra dentro Aí Beleza O que mais que eu vou mexer? Luzes Olha o Angel Ai, 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 ai O tacário azul Aí Beleza O que mais que eu vou fazer? Modificação Canela Canela Escurei, né, Marco? Pra gente fazer brincadeirinha dentro Ninguém vê, né? Não, é que eu vou fazer brincadeirinha Tá maluco? Tá me estranhando, né? Mano, tu é gay Dá pra trocar os bancos agora? Caraca Tacar ali um bancão de concha, né, mano? Vou colocar esse Volanteira Ó Dá pra modificar o carro Ó, que doideira Dá pra modificar o carro Toda agora, meu parceiro Vou botar um Spark Ou não Vou tacar ali um Volantão de R8, vai Pra galera agora Bacana Kit Ah, vou botar ali um turbo Vou botar ali um nitro Corrida Usar Tá de corrida agora Mano, quem que não vai querer esse carro? Só até o Fuzete quer comprar Quer comprar, Fuzete? Tô vendendo Tá vendendo quanto? R$1.200? Aí você tá ligado que esse cara Que era um medinho Que sabia disso Se eu fizesse Que esse cara que era um medinho Ah, é? Eu dei serviço pra ele, né, mano? Tá barrado esse vídeo Se você não viu a playlist ainda, mano De carro fosseio Vai lá ver, tá? Vai lá dar uma lavada aí, meu parceiro Dá moral aí, tá? Aí, dá uma lavada bonitinho Daqui a pouco eu vou botar preço Esse domingo É de seis horas da tarde Mano, eu tenho que Acabar de mexer no Buick ainda Meu Deus Gastei seis mil ali Naquele carro ainda, né? Ou Mas eu posso falar um bagulho pra tu? Esse Buick tá tão bonito pra mim, mano Eu vou deixar ele estilo low riding O que que você acha? Branquinho com detalhe dourado Ah, é Fazer alguma coisa desse tipo aí, tá ligado? Aê, doutor Doutor Ele já tá com as rodas pratas Que beleza Vai ser esse escovadão aqui Uma bosta Toma, mano Como é que tá o carro? Eu não sei que carro que eu vou comprar não, mano Eu quero comprar algo assim, ó Tipo, pra dar rolê, tá ligado? Aê, meu parceiro Aí, calmou Vou abrir o tablet O que que eu vou fazer agora no tablet? Vou ir aqui na câmera Opa Ó Traga uma fotinha Traga uma fotinha de costa O carro tá com a lata boa Vamos tirar também a da BM Ele tá com corrida, né, mano? Tá com banco Tá toda na hype Aí o outro também Todo na ipão Eu já vou botar pra postar hoje Que amanhã cedo a galera já vem junto Nossa, essa BM tá com 51 km rodada, mentira 58 km ainda tá num preço bom Paguei É a 20 mil Tá bom Gastei 6 mil nela Sacalha as fotinha dela Outra eu paguei 60 Nossa, nossa Ele custa, mano, um preço alto a 113 mil Pra vender rápido eu vou botar 93 93 mil Tem várias fotinho Tem várias fotinha e o bicho tá escovado, hein? 91, vai 91, beleza Deixei todos os dois aí Será que ainda tem alguma coisa lá na feira Ou a feira já foi embora? Já foi todo mundo embora da feira Foi dormir Porque amanhã é outro dia Só gastei Mas hoje, amanhã é o dia do lucro, rapaziada É, ué É o lucro, né, pai? Gastei 100 mil, Jesus Próximo dia Já acordamos 7 horas da manhã Tomara que eu já chegue lá e já tenha cliente Eu tô precisando de um carro pra mim, mano Deixa eu ver o que que tem na vizinhança Aí, ó Um carro que eu menti É, trabalhar de carteira, ganhar um extra Ó, tá bonito Tá feio? Não Não Só dá um retoque O problema é que se comprar carro na vizinhança É que esse povo é doido O povo quer pedir uns valores, sabe? Diferente Quanto que você tá querendo nesse training? Eu vendi um por... Não tem esse dinheiro, não, meu Eu vou vender os carros que eu tenho lá, sabe? Depois eu compro um carro pra mim O que que vocês acham? Mano, deixa nos comentários um carro pra mim Que eu possa comprar, tá? Deixa aí, quem sabe Né? Mas tem um buicão ali, maravilhoso Achei bacana, mano Que atualizou, ó Tá tudo bonito Agora, ó Tem tudo Tem uma galera olhando aqui, ó Deixa eu ver quem chegou primeiro É, fi, eu vou você Que o outro é mais... Essa aqui é mais cara 91 mil Estou a pensar 83,900 Não Ah, eu vendi Sem querer eu vendi Nem, porra Eu ia... Eu ia negociar, mano Eu ia negociar Eu só vi você clicando seco no vender Eu ia... Olha, o outro tá aqui, ó Saiu pro 58 Tá bom Poxa, mano Tá bom Eu fiz 40 pau, viado Fiz 40 mil Fiz 40 mil Agora eu vou ter que ali comprar um carro, mano Que vacilo esse meu, mano Mas tá bom, rapaziada Um carro pessoal teu, porra Hã? Você vai comprar um carro pessoal teu, né? Próximo vídeo? Vou Próximo vídeo eu vou comprar um carro pessoal meu, rapaziada O que vocês acham? Deixem nos comentários E comentem qual que vai ser Valeu!